Fala meninos, fala meninas do canal de Jogamento e Boa Família, estamos aqui para estar jogando Final Fantasy 4 para Android, vou ter colocado aqui no nível difícil Qual que é a do jogo, cara? Pô, mano, climão de Final Fantasy aí Capitão do Fardo, Asas Vermelhas de Bartholin Pô, cara, o cara aí, mano, malvadão, né, mano? Tirando esse cristal aqui do... Bom... 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 Para mim, o último Final Fantasy que eu joguei, velho... Bom... Pô, cara, o que eu fiz aqui, mano? Pô, cara, o que eu fiz aqui, mano? Conseguimos dispensar esses bichão, cara, bicho feio, pô... Bom... 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 Bate... Um... Final Fantasy é sempre sendo Final Fantasy Pessoal aqui falando Pô, acho que o Final Fantasy 4 ele tinha saído já pra celular já faz um tempo, né? Porque os preços que estão na os preços que ficam na Google Play, cara é... tem vezes que saem promoção, tá? Raramente, tipo, raramente tu vai encontrar pessoal, raramente esses encontros é um Final Fantasy gratuito, cara é que metade do dos Final Fantasys, né? soltou o cristal da água é autêntico, sua majestade é mesmo, veja como brilha isso é tudo Cécio já pode se retirar tá, já vamos se retirar já esse daqui é a gente é o Cécio sua majestade quer discutir algo mais? tá, vamos ver se a... você vai querer discutir algo mais nosso rei deixou você partir e mesmo assim incomoda ainda mais? sei que não sabe sei que não sabe a mim perguntar sua majestade e rezo para que perdoe a minha indiscrição seus hábitos estão seus hábitos estão diferentes o coração de meus homens está cheio de receio e o seu também sua majestade não eu jamais duvida acha que você é idiota Cécio acha que não ouço seus sussurros traiçoeiros depois de tudo isso que fiz por você você ainda me magoa? é uma pena mas não posso confiar em alguém que não confie em mim de volta por isso erro você comando dos asas vermelhas agora você voltará ao vale da névoa há uma tarefa que quero que você faça um fantasma sombra as fronteiras de lá o aspecto de névoa então tá a gente foi enviado para névoa cara comandante soldados dragões de barca cara que ele tá implorando aqui né pro pro rei chega de palavras leve o anel empate enquanto estou de bom mano aqui perdendo perdão pro outro por causa daquele assunto do rei cara tá é aqui a gente tem um inventário a gente tem inventário magia equipamento habilidade status grupo tal grupo vou estar salvando aqui rápido aqui mas bom família eu tô só um pouquinho aqui do jogo castelo de bairon no próximo vídeo eu trago aqui uma segunda parte aqui família foi só mesmo para trazer para vocês que na segunda parte a gente vai fazendo a missão valeu família é nóis final fantasy 4 fui das antigas